Ela escreve, ela acha que é foto E aí? Entendi, quem vai dormir aí hoje, como é que é? A Rosana? É isso? Não Não, não Não, não Cai, sai mosca Cai mosca Cai mosca Cai mosca Cai, cai, cai Cai, cai, cai Aqui, cai, cai O que é que você quer dormir aí, qual é que é? Vem aqui Tá Vem aqui Vem ali Bebe Eu acho que estou tirando foto Eu tenho que levar esse papel? Eu tenho que levar esse papel Isso é o comprovante O que vai mudar o horário? É isso? Tá, mas eu tenho que levar esse papel Que está na cozinha também Uma bochecha forte Tá, tá Tá bom então Tá bom Tá bom Posso começar a bochecha? Vai e fala Vamos lá para ver o que é Ai, gostosa A outra é possível também? Comenta, vem cá Ai, tem que ver Tem que ver na casa, não é? Ai Na boca Não, não Na bochecha Na bochechinha Olha para mim Fala para o papai Olha para mim Eu vou comer Eu vou comer só Ai Ai Pronto, comeu? Olha para mim Você estava batendo nos amiguinhos Não pode Você estava batendo Olha para mim 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 Ai Tá lindo o vídeo Cuidado, vai fazer dodói Isso aí Olha como ela é fogo Olha a cara de raiva Não, não está com ela Ela queria acertar A mágica Maria Luisa Com a sua chupetinha Que vai acertar Vai acertar a cara Vai acertar Nossa, deixa eu falar A mágica Mioso Com o seu Vai acertar a cara Não, eu vou rir muito Vai, Malu Olha Olha Que habilidade Olha Fora do normal Eu giro Olha 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 Caramba Olha Ai Quase Maria Luisa Com a sua performance Perigosa Porém Ela sabe o que está fazendo Olha a sua cara Olha o foco Olha a concentração Da menina Repara nos detalhes Acabou Pronto Dá um salve Agora ela foi dormir Que ela cansou Exigiu muito dela Boa noite, gente Desliga a luz Isso é o que fizemos Oh, oh Isso está Tchau Tchau